Hello, guys. Mariana, o que você tá fazendo? Vindo em vídeo das Marias. Oi, gente, que saudade de hoje. Gente, eu tô vendo o vídeo do Mariana Piccola e da Maria Manoel. Nossa, olha o meu estado, eu tô caótico. Gente, porque assim, a gente tá o dia todo estudando, entendeu? Então, a vida de estudante não é fácil. Desde antes das 2 horas, 5 não, 6, acabei 3 horas da tarde estudando, tá bom? Gente, eu tô morta, entendeu? É redação, é lixo de matemática. Olha, esse meu cabelo, tipo assim, eu tive que prender ele, só tipo assim... Gente, não tem jeito, gente. Aqui a gente mostra a realidade mesmo. Eu estou destruída. Estamos destruída. Oi, gente, eu sou a Mari. Oi, gente, eu sou a Sofri. E hoje estamos aqui pra gravar um vídeo super legal que é... Rotininha da noite, gente. Hoje é uma segunda. Espera. Pós-carnaval. Mariana, que bom que é segunda-feira. É segunda o quê, né? Feira. Hoje é uma segunda, entendeu? Pós-carnaval. E agora começou realmente as nossas aulas. Exatamente. Tá tudo muito puxado. No caso, esse vídeo vai sair, já vai ter passado uma semana que começou as aulas. A gente sempre faz essa reflexiva no vídeo, né? Sim. Mas vai sair aí num dia que já vai ter começado. E hoje é dia 27, gente. Voltou oficialmente as nossas aulas, né? Porque agora teve... Carnaval. Essa semana teve a semana do Carnaval. E, gente, eu tinha completamente esquecido o que já tinha começado as aulas. Gente, eu tava de férias. Pra mim, eu tava literalmente de férias, entendeu? Mas, enfim... Agora é só em junho ou julho. Eu esqueci também no meio do ano. Não, gente. A gente que lute, entendeu? Tem prova pela frente. Hoje já começou as redações da escola. Tem inter-alfa por aí também. Mas o inter-alfa tá animada. A gente grava pra vocês. Mas, enfim... Roda a vinheta! Bom, gente, no vídeo de hoje... Que palma falida, né? Falidona. Gente, estamos aqui. Eu fiz assim, nem encostei a mão na palma. Gente, enfim, estamos aqui. Aí... Aí é isso. Estamos aqui. Vai ser uma rotininha da noite com vocês, entendeu? Mostrar um pouquinho do que a gente vai fazer hoje. Agora são... A gente tem que fazer muita coisa. Tem muita coisa pra fazer ainda. Mas é isso, gente. Coisas da vida. Antes de começar o vídeo, vai deixando o seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. Que temos cinco vídeos por semana. Segunda, sexta, às seis horas. E vocês não podem perder nenhum. Inclusive, serve de novo. Ah, agora há pouco. Já foram assistir. Vamos lá. Maratona, hein? Que agora há pouco, linda. É, agora há pouco. Olha o horário. Vamos assistir. Porque agora vai dar sete horas. Entendeu, gente? E aí é isso. Se com a gente nosso Instagram, irmãs, caliano, mariana, caliano. Oficial. E Sofia, caliano. Então sigam a gente lá. Leia a descrição. Que tá tudo aqui embaixo. A gente tá muito calor. Tô morrendo. E é isso. Bora pro vídeo. Acompanhe a nossa rotina. Gente, estamos aqui. Mário, tudo fez? Uhum. Mário fez arroz maluco. Olha que delícia, gente. No mesmo pijama. Jantando. Estamos sete e cinquenta. Agora a gente tá jantando. Vendo telefone, vídeo, essas paradas. E daqui a pouco a gente vai começar a dar um trato, né? Tipo, eu tá pijama. Enfim, toda a nossa rotininha que a gente vai mostrar pra vocês. E é isso, gente. Agora a gente tá mais na prinsinha. Porque de tarde a gente lhe doa pra caraca. A gente tá a tarde inteira. Estudando. Então, tipo assim. Tá bom. Uhum. Hi, guys. Então, estamos aqui ainda. Tô destruída, tá? Gente, o que você tá bem lindinho? Que geléia. Tá muito caúde. Porque é o caúde demais. A Mariana tá ali. O que você tá vendo, Mariana? Olha, tá carregando o meu celular. O que você tá vendo? Mário, o que você tá vendo? Olha, a gente tá vendo. Gente, tem que ver uma série nova que saiu. Ah, eu sei qual é. É o da Netflix. Vai sair em filtro. Aí tem uma galera que participa. Participa. Mel, participa. Enfim. Só que agora a gente tem que ir com o quê? Tomar de roupa, né? Gente. Já tá na hora. Olha, agora. São 9h40. A gente tem que ir. Eu vou tomar banho agora. E botar meu pijama pra comer. Passar de roupa de roupa. Skincare. Enfim. Então, agora a gente vai tomar banho e botar pijama. Que mostra pra vocês a nossa rotina. Entendeu, gente? É isso, gente. Vamos tomar um banhozinho agora. Ah, com banho. Estamos aqui, gente. Já estamos correndo. Gente, tô acabada pra comer. De pijaminhas, entendeu? Nosso pijama. Olha que lindo. Acabei de tomar banho. Gente, olha a minha... Olha o meu estado. Eu tô com essa cara aqui, mas, gente, eu juro. É suor. Tipo, tá muito calor aqui fora. Tô derretendo, entendeu? Daqui a pouco a gente vai pro quarto. Pro ar. Mas agora a gente vai fazer nossa rotininha. Sim, entendeu? Ontem a gente comprou coisa de algodãozinho pra tirar banho. Compramos. Porque a gente, tipo, acabou. Eu peguei um pouquinho, botei ali na gaveta, né? E botei o resto aqui embaixo. Que aí vai rebondo o coisinho. Mas, gente, Junho, tá muito calor. Tá bizarro de calor. Mas, enfim, agora são 10h03. A minha foto, que linda, gente. Do Rascaeta de João Lopes. São 10h03. Então, a gente quer se arrumar logo. Pra gente ficar deitada no quarto. Que a gente, geralmente, se arruma toda. E aí, a gente fica mexendo no celular no quarto. Até bater o sono. E aí, a gente dorme a hora que... A hora que bater o sono. Porque eu não tenho muito isso pra gente. Enfim, eu tirei até mais cedo. Eu já tirei a maquiagem. Então, agora eu só vou passar minha skincare com o sabão. E passar o hidratante na pele. Botar o nosso aparelho. E eu tenho que... Eu acabei de comer um negocinho. Então, agora eu vou escovar o dente e botar o aparelho. Enfim, e é isso. Vamos aqui pra vocês. Estamos aqui fazendo as coisas, gente. Acabei de pentear meu cabelo. Pentei agora. Olha, gente, meu cabelo tá muito grande. Ele tá bonito, olha. Que lindo. Tá lisão. Olha isso. Tamanhão dele, gente. Nosso cabelo tá muito grande. Olha. Não, é isso. Aqui, olha. Ai, que coisa mesmo. Enfim, agora que a gente já tá terminando de fazer nossas coisas, até que a gente não demorou tanto, eu acho. Não. Olha. 10 e 12. É porque a gente faz dança com o que botamos o aparelho. Enfim. Olha, gente. Agora eu tô suando, eu tô morrendo. Principalmente agora com o cabelo solto. Com o cabelo aqui. Entendeu? Tá dando pra... E aí eu vou passar. Tô com o cabelo aqui na pontinha, que eu adoro. Gente, iniciada. Não é público, mas eu adoro esse olho no cabelo. Ele é maravilhoso. Eu passei mais cedo no meu cabelo. Meu cabelo fica super macio. Eu passei. Eu tava com a ponta meio seca, meio... Sabe? Aí eu passei ele. Olha aqui, já tá mais brilhoso. Ele é muito bom. Eu passei hoje mais cedo. Tô passando a pontinha porque... É. Fica muito bom o cabelo. Fica muito bom o cabelo. Agora a gente tá aqui, já prontas. Só que a gente vai descer, vai pegar uma água pra ela subir, que a gente geralmente pega. Bebeu uma água e aí a gente vai levar lá pro quarto. E depois a gente vai ficar deitada mexendo no celular, entendeu? É isso, gente. Hoje tá sendo uma coisa... Uma noite um pouco mais quieta. Porque, tipo, a gente não foi jogar ou agora, por exemplo, não se arrumou e desceu pra ver série. Porque... A gente ficou a tarde toda estudando, gente. Juro. Só cansaço. Depois que a gente terminou de estudar, mas sempre pouca... A Sofia, acho que seis, não sei. A gente fez um negócio pra comer. Aí eu fiz uma panqueca de banana. A Sofia fez uma panqueca de banana. A gente fez uma panqueca de banana. E aí a gente estava jogando, enfim, em um momento mais livre. E aí depois a gente gravou o vídeo e vocês viram tudo o que eles estavam fazendo. Veram série, enfim. E é isso, agora vamos descer pra pegar água, gente. Bora. Gente... Sumiu! Ah, tá até escosto aqui, não dá nem pra vocês me verem. Agora já. Agora já. Gente, enfim. Gente, eu fiz um skincare aqui, tá? De preferência. Gente, eu fiz um skincare. Perde a Mariana. Eu fiz um skincare aqui. Eu fiz um skincare aqui. Gente, vamos pegar uma aguita, virar pro quarto. Gente, a mãe sempre pede pra não subir com água. E aí a gente sempre sobe. A primeira coisa que ele faz, a gente vai levar o escopinho, gente, da pérdida do vento. Isso. A primeira coisa que a gente faz, a gente vai pegar a água. É, pegou a água. É, porque a gente sempre fica com a água lá no quarto. Já tô levando esse copo, é meio da noite e tal. E eu vou beber também, aqui embaixo, que aí eu levo, eu não bevo nada desse copo agora, eu só levo ele, entendeu? Vai, pode ser pranto. Vou beber também. Gente, só tem a gente apurada. Não, meu avô. Minha avô tá, tipo, mas eu acho que não é. Tipo, meus pais, a minha irmã, todo mundo. Mas enfim. Não sabemos, já viraram. Isso, eu percebi que tinha água aqui. Eu tava aqui no chamarante. Vamos subir com esse copo. Água daqui, ó. Quero mais água, não é suco de sede. Tá calor, tô derretendo. Muito calor. Isso. Ah, tá. Beba água, gente. Melhor duas pérdidas no caminho do que duro. Beijo. O recado tá dado, viu? Sim, gente. Fala muito isso. Vai ter sério, eu bebo água. Bebam água. Vamos lá. Vai pro quarto. Gente, a burra não sabe nem qual é ela. Boa noite, vó. Gente, eu escuto, meu avô tá vendo novela. Ela tá vendo novela, gente. Meu avô é a maior noveleira, entendeu? Vocês têm que estar quase da terra do... Agora vamos entrar no quarto. Mando, mano. Com esse copo d'água. E eu não sei se a gente vai finalizar. Ai, meu Deus. Esse vídeo hoje... É, não sei também não, gente. Vocês vão acompanhar aí. Ai, eu ia falar que eu ia pegar meu celular pra ir pro quarto. Mas eu só lavo. Deixa eu lavar na minha mão. Vamos embora pro quarto. Vamos embora. Tá todo mundo ali que o ar tá ligado. Então tá aí. Bom dia, gente. Como vocês estão? Bom dia, gente. A transição, entendeu? Ontem era noite. Agora estamos aqui seis horas da manhã. Enfim, estamos já prontas. Quer dizer, terminando de se arrumar pra ir pra escola. E já botamos uniforme. Fizemos uma make básica. A gente tá com sono, entendeu? Mas, enfim, gente. Vimos aqui pra finalizar essa rotina da noite. Mostramos um pouquinho pra vocês. Como a gente disse, uma rotina mais relaxa. Uma coisa mais tranquila, entendeu? Às vezes a gente vai jogar. Enfim. Pois é, porque ontem estava bem cansada. Mas vamos finalizar esse vídeo. E vamos começar um vlogzinho na escola. Pra mostrar pra vocês. Se arrumando um pouquinho. E um pouquinho lá também, tá? Então é isso, gente. Acompanhe aí o canal. E um beijo. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. Tchau.